O Poder Judiciário de Mato Grosso coloca à disposição da comunidade, no portal do Tribunal de Justiça, um link sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A ferramenta que está sendo implantada no Estado vai modernizar o acompanhamento da vida prisional do rei do Cando e do cumprimento de penas. Quer saber como o sistema funciona? É simples, basta acompanhar o quadro InfoJus. Na capa do portal do Tribunal de Justiça, abaixo do menu Mais Notícias, o participante tem detalhes sobre a plataforma eletrônica. O primeiro passo para navegar é preencher o cadastro por meio do formulário eletrônico, que traz também o termo de adesão. Os formulários são específicos e, em alguns casos, o cadastro deve ser realizado pelos respectivos gerentes do CEU de cada instituição. O link também oferece manuais, apostilas e cartilhas informativas. Foram disponibilizados ainda 17 tutoriais em vídeos sobre as funcionalidades do sistema. Além disso, tem um ícone com atos normativos e outro sobre formulário padrão de guia de execução, que em breve será liberado para download. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é o quinto do país a implantar o sistema de execução unificado. A meta é tornar os processos criminais do Estado 100% eletrônicos. E a previsão é que o CEU esteja em pleno funcionamento até a segunda quinzena do mês de abril. Entre os benefícios do novo sistema estão a rapidez e integração entre o sistema de justiça e o poder executivo, economia de papel, além de dar mais transparência na execução de pena e concessão de benefícios a reeducandos.